É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus. Mas só as que são dos homens. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem, ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos. E então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade, vos digo que alguns hados que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Tchau. Tchau.